E tem bolinha escrito pix e tem bolinha escrito beijo. Se você tirar a bolinha escrito beijo, você dá um beijo nela. Se tirar a bolinha escrito pix, você tem que dar um pix de 10 reais pra ela, pode ser? Pode ser. Olha nos olhos dela e fala tudo que tá no seu coração. Peraí, como é que é? Pode causar uma polêmica? Fala, o que que tá acontecendo? Ele ou eu? De papo só promete que não vai embora. Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora. Vou falar com o menor, perguntou pra mim se menor pode aparecer. De menor é o que comanda o crime. É a geração, mas eu não tenho muito o que fazer. É o menor querendo uma mídia, né? Nós tá na mídia é pra isso mesmo. Eu fazer uma propaganda sua ou o que que é? Não, eu preciso de propaganda minha não. Nós só de tá na mídia, todo mundo já gosta, grava o povo pra você ver. Tá com aquela tropa ali, como é que é? Nós tá com a tropa toda, pode gravar com a tropa ali, ó. É tudo seu, tudo seu. É tudo nosso. Aí eu vou perguntar pra você o que eu pergunto sempre. Cadê as meninas? As mulheres tão na pista. Elas tão por aí, elas tão querendo o jogo não, né? Ah, elas tão aí na mídia, né, agora. Tem que ter aquele negócio de garrafa de uísque, não? Tem que ter o desembolo e o copão cheio de uísque. Ah, o copo cheio de uísque vale. Já tá bom demais da conta. Você é bom em cantada, não? Uai, deixava em nós desembola. Vou trazer uma menina aqui pra você, pra você poder passar uma cantada nela valendo um pix. Eu tô fugindo dessa, pulei fora, que eu tô off. Oi, você tá tranquilo, então? Tô mec. Fala com elas, meninas, eu não quero vocês. Eu tô off. Tá óbvio. Eu tô off. Sem dinheiro, sem mulher. Tá baixo. Tranquilo. De boa. Um beijo pra alguém, vai, um beijo. Só mandar um salve pra tropa do CCC. O que é isso? Conjunto Cristina C. Tá bom. Conjunto Cristina C é tudo nosso. Vem cá, vem cá, fala seu nome aí. Victor. Esse cigarro não pode aparecer, não. Por quê? Esse cigarro não, mas sua mãe vai ficar sabendo que você fuma. Aí eu tenho 18 anos, é só não parece. Ah, mas 18 pode? Ah? 18 anos, bora. Com o CCC já pode. 18 anos de muita sexo e droga. Não, mentira. Tá no canal, é alegria. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Pede desculpa às crianças. Desculpa criançada aí, entendeu? Aproveita e deixa uma mensagem aí pras crianças. Cade boneca e carrinho da Hot Wheels. Porque agora a gasolina tá cara. Quando você fez 18 anos, o que é aquela coisa que você tinha vontade de fazer, que não podia fazer quando era menor? Esmeralda sobe e desce. O que é isso? Explica isso direito. É um brinquedo da montanha russa do Parque Manabara. Ensina pras crianças que elas só podem ir lá quando completar 18 anos. É, só com 18 vocês podem ir no Parque Manabara. Só com 18, tá? Sobe e desce. Deixa aí um recado pra alguém, um beijo pra alguém, sei lá. Não, demorou. Aqui, não apaixona, não. Nós estamos no século XXI. É muita loucura. O homem tá doido. Quer mais? Vou trazer uma mina aqui. Você é bom. Não? Como não? Pugueirão. É melhor. Tá certo. Tamo junto, então. Vem, agora eu vou falar com a Vitória, né? Isso. A famosinha, a famosinha. Isso, a tal da Carmo. A tal de quê? Da Carmo. Mas de onde você arrumou isso? Meu sobrenome. Mas você gosta de usar ele, que é um sobrenome forte? É. E você é quem, assim, no rolê? A surtada, a doida, que agita, puxa tudo. Mas doida, que faz o quê? A que puxa o bonde de tudo. A que puxa o bonde. Mas, por exemplo, qual a maior loucura que você já fez no rolê, assim? Ah, não tem. Não tem? Hoje, já cometeu algum ato ilícito hoje? Não. É mentira. Vai cometer? Pretendo. Provavelmente, né? Sim. Envolve um crush ou não? Não. Não? Tem ninguém, não, graças a Deus. Não, não tem porque não quer. Tô vivendo minha melhor fase. Calma, mas peraí. A melhor fase é solteira? Isso. Não, eu vou arrumar um boy pra você agora. Vamos? Pode. Você é uma mulher difícil ou fácil de convencer? Difícil. Vou trazer agora um boy pra poder passar uma cantada nessa mulher. Vamos ver o que vai dar. Segura aí. Começa agora o quadro... Eu falei que ia arrumar um boy, tá vendo? Arrumou. Vamos ver se vale alguma coisa, né? É. Começa agora o quadro Beijo ou Pix. É o seguinte. Você vai passar uma cantada nela. Se a cantada for boa, você tem direito de pegar no meu saco, pegar minhas bolas, pegar as bolinhas lá e tem bolinha escrito Pix e tem bolinha escrito Beijo. Se você tirar a bolinha escrito Beijo, você dá um beijo nela. Se tirar a bolinha escrito Pix, você tem que dar um Pix de 10 reais pra ela. Pode ser? Pode ser. Entendeu como é que funciona? Sim. Vamos lá. Olha pra morena, pega na mão dela, vai. É assim que pega na mão dela? Acho que não, vou pegar na mão dela assim. Assim. Assim? É isso? Nossa, é assim, meu querido. Olha nos olhos da morena e passa a sua cantada, vai. Feche o olho. O que você vê? Nada. Esse é meu mundo sem você. O que você achou? Foi boa? Foi boa. Vamos lá, seguinte. Coloca a mão aí dentro, tira uma bolinha. Vamos lá. Ai, que delícia. Mara que seja. Você prefere Beijo ou Pix? Qualquer um dos dois. Caraca. Vai, 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 cabrinha. Gabrinha, Gabrinha. Mostra pra câmera lá. O moleque é bom. Eu sou cabuloso. O moleque é bom. Eu sou cabuloso. Ele tirou beijo. Celinho? Vamos lá. Dá o seu... Vai no celinho, vai. Vai. Tá bom, né? Você que falou, tá bom demais, tá bom. Na próxima vai um beijo, né? Vai beijo, não. Calma, manda um beijo pra sua mãe lá. Beijo. Beijo pro meu pai também. Manda um beijo pra sua mãe. Um beijo. Fala se o beijo dele é bom. Foi. Foi legal? Ainda vai rolar de língua ainda. Tá bom, vai rolar de língua. Agora eu vou falar com ela. Fala seu nome. Jéssica tem piadinha com seu nome, não, né? Ela é da música? Como é que é a música? Aquela assim... Já acabou a Jéssica. Ah, já acabou a Jéssica. Mas não era você lá, não, né? Eu quero saber o seguinte. As meninas estão falando que você tem um ex-namorado aqui no evento. Não, não é meu namorado. É uma ex-pegadinha. Hã? É alguém que você pegava. É. E ele quer voltar. Não, ele fica zoando. O que que aconteceu que vocês terminaram? Não quero falar. O que? Foi ele... Não. Foi chifre, foi chifre? Não. O que que aconteceu? Seu namorado, como é que é chifre? Chame eu de cor. Ah, Lala, ela tá falando que seu namorado te trocou por outra pessoa. Ele não é meu namorado. Mas ele era? Não. Era o quê? O que que aconteceu? A gente só ficava. Aí ele te traiu. Ele não traiu, ele não é meu namorado. Tá, ele não traiu, mas o que que aconteceu, então? Ele voltou pra ex-ex. E largou e voltou pra ex-ex. E agora ele tá querendo ficar comigo de novo. E aí, não quer? Não. Mas ele já largou a ex-ex. Já. Então, é a hora de você voltar. Eu tô expondo a vida do menino aqui. Não, mas é bom, o problema é dele. É bom, agora tá na hora de voltar. Vamos voltar? Não. Vamos chamar ele aqui. Não. Chama ou não chama? Não. Vou chamar ele. Cadê? Vem cá, jogador. Vem cá, vem cá, vem cá. Fala seu nome. Tales, mas por quê? Eu tô sabendo aqui. Tá, para de tampar o rosto. Para de tampar o rosto. Tô sabendo aqui que você largou ela pra ficar com a sua ex. Voltou com a ex, né? Já terminei, já. E agora você quer voltar com ela? Não, para com isso. Não, quer ou não? Não, porque ela não quer. Não? Ela não quer, oi. Mas você quer? Ah, eu queria. Olha pra ela e fala, eu quero. Pega na mão dela. Pega na mão da morena. Dá a mão pra ele. Não. Deixa educado. Vai, vai, vai. Olha nos olhos dela e fala tudo que tá no seu coração. Pera aí, como é que é? Pode causar uma polêmica? Fala, o que que tá acontecendo? Ele ou eu? Eu não quero. Caraca. Da parte dela. Ela deu um fora nele, quer dizer que você tá podendo. Malendo. Mas ela não quer de volta não aqui. Eu vou virar meme, velho. Ela não quer voltar, não quer mesmo, não tem jeito, né? Quem é esse que chegou aqui falando ele ou eu? Sei lá, não foi isso não. A gente não tava te querendo. Tá laricando. Por que não laricando? Seu namorado, seu ex. Não é meu namorado, nem ele. Bom, deixa o recado pra ele. Mas se ela quiser voltar, eu quero, viu? Você tá passando vergonha até agora. Ele vai pra querendo, tá? É o frango, camisolão.